E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Matheus, falando direto também do Matheus Plant, e tamo aqui pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra continuar o nosso rumo ao estrelato, entendeu? Cara, a gente tinha empatado com a Croácia em 1x1, vamos jogar outro amistoso com a seleção brasileira. Mas antes de começar esse vídeo, eu queria falar um negócio pra vocês. Vocês provavelmente estão assistindo esse vídeo na quinta-feira. Ele vai sair na quinta-feira, dia 1º de novembro. E uma coisa muito interessante sobre essa data, que hoje é meu aniversário, cara. E hoje, no meu aniversário, tá saindo vídeo. O bagulho é louco mesmo, entendeu? Aqui é trabalho, irmão. Tá vendo? Eu não deixo vocês nem pelo meu aniversário, entendeu? O bagulho aqui é louco. Então, vamos começar aqui que eu tenho salves pra mandar, que eu não tinha mandado no outro vídeo. Que eu lembrei de mandar salves, eu mandei no Liga Mastro, mas eu prometi que ia mandar no próximo rumo ao estrelato que eu tô gravando, tá bom? Então é isso aí, vamos para os salves. Deixa eu colocar meus fones, que eu acho que estão, inclusive, estão errados. Agora estão certos. Bom, é isso aí, cara. Quinta-feira, dia 1º, o bagulho é louco mesmo. Começando mais um mês, novembro, estamos pertinho do final do ano. Quer dizer, já estamos no final do ano, estamos pertinho de acabar o ano, entendeu? Então vamos lá para os salves. Salve para o canal Dan Castro, mano. Como eu falei na Liga Mastro, esse cara é da hora, ele tá sempre aí nos vídeos. Sempre vejo o comentário dele, tá bom? Bom, salve para o Robson. O Robson também é da hora, sempre tá aí. Às vezes ele chega primeiro no vídeo. Pô, sou o primeiro do vídeo, não sei o que, mano. Salve para você, o bagulho é louco mesmo. Aqui, salve para o Sr. Noob, que pediu para mim colocar. Ele pediu salve, salve, mano. E pediu para mim colocar a comemoração do Pogba. A comemoração do Pogba é o Deb? Que pá! O Deb? Acho que é essa. E salve para a lenda Free Fire. Pedi um salve, salve, mano. E pediu para mim colocar a chuteira do Neymar. Eu acho que eu tô com a chuteira do Neymar, que é aquela amarelinha, não é? Eu acho que essa é a chuteira do Neymar, não sei. Mas vamos lá fazer isso, mudar a comemoração do Pogba e vamos ver chuteiras, tá? Ali, eu acho que essa daí é a chuteira do Neymar mesmo. Essa amarelinha, acho que é essa daí mesmo, que é a chuteira do Neymar. Eu acho. Caraca, mano, que zoom foda que dá para fazer aqui. A Mercurial. Essa daqui é o máximo de zoom? É o máximo de zoom. Da hora. Vamos ver aqui. Essa daqui mesmo, ó. É Elite Neymar Jr. Essa é a chuteira do Neymar. Cara, o maluco é tão pico que ele tem uma chuteira para ele, mano. O maluco é pouco foda, né? Essa chuteira aqui é bonita. Essa é bonita, mano. Essa chuteira rosa aqui. Eu vou lançar essa chuteira rosa aqui. Se vocês acharem que ficou a merda, vocês me falam e eu troco de novo, tá? Mas é possível colocar essa chuteira rosa, que é essa chuteira linda demais. Puta que pariu, que chuteira linda. E... Vou mudar a comemoração. Cadê? Movimento. Aqui, eu vou trocar essa aqui de selfie pela do Pogba. Vamos procurar ela aqui. Aqui, ó. Deve ser essa daqui, ó. Já manda aqui o... O deb aqui, entendeu? O bagulho é louco mesmo. E vai ser essa daqui. Se não for essa aí, me perdoem. Me falem. Fala, mas eu só coloquei uma memoração errada. Nós veio o que nós faz, tá bom? Bom, é... E é isso, tá? Então, vamos começar aqui a partida. Jogar com a Seleciano Brasileira. É... Eu sou o titular. Seleci... Seleciano... Tá escutando? Cê tá escutando? Cê tá escutando o carro do gás? Mano, 10h40 da manhã. E o carro do gás tá... Mano, ninguém precisa desse carro do gás 10h40 da manhã. Bora começar, entendeu? E, bom... Cê tá curtindo a companhia, liga a Master 1, inscreve lá, tá aqui no canal. Já sabe, se inscreve, mano. Tem paz de 2019, todo dia aqui no canal. Às vezes eu não consigo. Aconteceu uma vez, eu não consegui trazer o liga a Master. No dia e na hora que eu precisava, eu trouxe no outro dia. Mas, enfim, é imprevisto isso que acontece, entendeu? Mas, seguindo o padrão, todo dia, 7h30 da noite, tem vídeo aqui no canal. É só você passar e conferir, tá? Se não tiver, porque aconteceu alguma coisa muito ruim comigo. Tipo, eu perdi a internet, perdi a energia. Não consegui postar o vídeo, tá? Mas, eu planejo postar todo dia, 7h30 da noite, tá bom? Então é isso. Deixa o like, se inscreve. Não perde os próximos vídeos, você tá sentindo aqui perto. É tudo nosso, mano. Vamos que vamos. O bagulho é louco mesmo. Vamos, vai fazer o quê? Vai cantar o hino nacional? Olha o torcida, o torcida, o torcida tá feliz. Olha o Matheus. O Matheus muito patriota. A mão no peito cantando o hino nacional. Nem tá cantando o hino nacional. Eu nem sei cantar o hino nacional, entendeu? É, isso que é verdade. Eu nem sei. Bom, começou. Alguém sabe cantar o hino nacional completo? Eu juro pra vocês, eu não sei. Eu só sei o comecinho. Eu nunca aprendi a cantar o hino nacional. Vocês acreditam, mano? O goleirão mandou lá pra frente. Mas você canta a faraça de cabelo aqui inteira. Mas o hino, nunca aprendi. Ah, merda. Achei que eu ia cortar pra dentro e já ia fazer. Ah, filha da mãe de zagueiro. Ixi, o que foi isso, mano? Quero deixar a bola passar só porque sim. Vem cá fazer o gol então, senhor. Fica falando, é fácil. Tem um monte de gente com essa chuteira rocita. Mó linda, mano. Na moral, se eu tivesse grana, eu comprava uma dessa pra mim na vida real. Chuteira rocita. Na moral, mano. Só pra mim sair por aí com essa chuteira, porque ela é linda demais. Pra falar a verdade, eu teria um monte de chuteiras, mano. Só porque, assim, nem jogo bola, mas eu teria um monte só porque eu acho lindo, mano. Tem um monte que eu acho muito lindo. Essa rosa é muito bonita. A que eu tava usando amarela era muito bonita. Eu tô tomando uma chuteira muito linda, mano. Para com isso. Eu nem ia usar mais tênis, cara. Eu só ia usar chuteira. Maluco otário! Maluco otário! Fez o simples e afastou o perigo. Ah, mano. Toda hora, mano. Toda hora, mano. Toda hora o último zagueiro. Oh, meu Deus! O que será que vai dar vida a esse jogo? É, boa. Ah, aí acabou o primeiro tempo. Ferrou, mano. Acabou o primeiro tempo, mas eu nem fiz golo, nem fiz nada. Nem vi esse primeiro tempo passando. Entenderam que é a verdade. ver se eles conseguem marcar no segundo tempo. Ao terminei de falar e a bola já tá em jogo, hein? Vamos em frente. Olha, ainda colocaram marcação sobre pressão em mim. Pra quê? Tô nem jogando. Você substituiu de novo pelo Firmino. E aí o Firmino vai entrar e vai fazer gol. Caraca, falta, mano. Pô, falta pra caramba. Expulsar esse cara. Nem o amarelo? É satanagem. Vé lá, menino Ney. Faz o seu, menino Ney. Vé lá, menino Ney. Acredito em você. O golaço do menino Ney, moleque. É isso aí, rapaz. Vé lá, vai ele, tio. Comemorar pra... Vé lá, eu tô aqui. Eu, eu, eu sou foda, moleque. É isso aí, mano. Mandou muito. Gol de falta. Ó. Golaço. Aí eu vi, hein? Golaço do caramba. Para com isso. No Brasil, deixou no vagar 1x0. A resenha no Vesquiar o Valeu. De contato com o Pico já foi... A resenha. Que... Mas passou. Ah! Agora você... Você substituiu, de certeza. Olha lá, não falei? Isso aí, pré-entradora do Roberto Firmino. Cara, que... Minha vida, na moral, eu estou triste com o meu desempenho na Seleção Brasileira. Saca? Eu não estou feliz, mano. Ah, mano. Já joguei já o quê? Umas quatro partidas pela Seleção Brasileira. Duas como titular. Duas como reserva, eu acho. E zero gols, mano. Zero. Como eu quero continuar sendo convocada? Para ser o Gabriel Jesus na Copa? Não fez nada? Não fez gol nenhum? Pô, eu sou o Gabriel Jesus. Versão 2. O que é isso? Oitavas de final. Jogo de ida. O jogo é louco, irmão. Oitavas de final, já. Seleção Mundial anunciada. Da hora, mano. Deixa eu... Tem como eu ver qual é a Seleção Nacional? Caralho, bagulho está pesado, hein, mano. Essa seleção aqui, o Mundial, está... Bagulho está louco, mano. Olha o Lewandowski. Sou fã do Lewandowski, moleque. Inclusive, uma das minhas comemorações é, né? Fica ligado. Bom, vamos lá jogar contra aí o... Quem é esse time? Esporta em cristal. Tem que ganhar, mano. Mano, não tem outra, né? Está jogando em casa. Oitavas de final. É ganhar. Mano, é dentro de casa. O outro jogo é fora, aí. É, mano. Caraca. Yes! Estamos no Morumbi. Dia nublado. Acho que vai dar para jogar um fute. Vem para o fute. Só tapa de qualidade monstra. Futebol está como? Estralando. Porra, Juscilei. Porra, Juscilei. Mano, sem a gente perder, mano. E começa a fase de mata-mata. São duas partidas para decidir qual time vai continuar na competição. Eita. Vamos ver quem vai em frente. Milton, como você sempre disse, agora são decisões ou jogos. Não, cara. Porra, pelo amor de Deus. Meu time está fraco demais, mano. É por isso que está tendo um pessoal pedindo para mim sair de São Paulo aí também, mano. Eu estou querendo sair. Eu estava aqui com o foco no quê? Ganhar Libertadores. Se pá o Mundial. Mas aí também está osso para mim, mano. Meteu para a frente do jeito que deu, hein? Que beleza. Deu muito tempo para definir o jogado. Olha lá. Só fazer, mano. Só fazer, tio. Só fazer. E o Fro... Irmão, vá tomar no seu banho, tio. Vamos lá. Aqui é o único da família do Frodo. Eu não estou ligado. Amigo, para. Aquele maluco teve a chance da vida dele, mano. Ele estava muito na cara, tio. Olha lá. Ah, pelo amor de Deus, não, mano. É assim que eu me fiz. Como é que eu vou ganhar Libertadores assim? Com esse time fraco? Ah, quase que eu fiz o meu gol de... Ah! Quase que eu fiz o meu primeiro gol de cabeça. E quase que o gol dele dá... Olha, mano. Quase que eu faço um gol de... Pistola, irmão. Tá ligado? É isso que eu queria dizer. Eu quase que eu fiz o meu primeiro gol de... Não sei. De... 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 Malakias. Bom, é... E é isso, mano. Eu termino o projeto de 0x0. O time não marca. O time não corre. Quando corre, é o gol na cara. Isso vai sempre dificultar a vida do marcador. Com essa movimentação intensa, tem que saber quem marcar e onde marcar. Não quer jogar, me avisa, mano. Você não quer jogar? Me avisa que eu saio do time. Vou ter um time que quer jogar, entendeu, irmão? É isso. Aí eu também não sei, né? Eu já... Aí, acabou. Acabou com o tempo. Nada aconteceu em casa. Sair com 0x0 de casa é uma... Entendeu? Não é bacana. Lógico, perder é pior. Perder é pior, mano. Caraca, mano. Sair com 0x0 de casa é horrível, mano. Porque... Chegar lá no caso dos caras. Não espero que na segunda etapa... Muita coisa... Se em casa não conseguiu fazer gol, começa a fazer gol fora. Já vai sair o Araruna. O Araruna bravo, olha. Vai chutar. Bola fora, hein? Pelo jeito, teremos substituição. Ficou bravão, mano. Já mandou o Kogba aqui, ó. O Debs aqui, ó. Vai, moleque. Tem que ganhar em casa, mano. Corteio maluco. Mano, é a minha jogada, mano. Tá ligado? Todo jogador tem uma jogada especial dele. Que ele faz e sempre dá certo. A minha nem sempre dá certo, mas eu sempre tento fazer. Ó. Toma aqui. Já foi. Tá lá dentro, moleque. Aí sim. Tô carregando o São Paulo nas costas, mano. Que isso. Olha. Muito centroavante. Muito centroavante assim, moleque. Ó. Toma aqui o Debs, entendeu? Só vai, moleque, ó. Está inaugurado o marcador. A resenha do vestiário valeu. Só falta esses malucos empatar. Aí entra e sai um a um. Saiu zero a zero. Saiu zero a zero. Porque pelo menos não teve gol fora de casa. Entendeu? Eu prefiro. Se os caras empatar com o Nezana, tá lascado. Aí ficou. Aí pode esquecer o sonho da Libertadores, que já era. Jusceler. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, calculou mal. Acabou perdendo uma boa chance com o passe errado. Mas segue o jogo. Faz parte dele. Passe errado. Fazer, mano. Pelo amor de Deus, cara. Achei que estava impedido. Impedido. Entendeu? Gol, moleque. Meti dois logo. Dois, moleque. Tá ligado, tio? Aqui sou eu, irmão. Me respeita, cara. Me respeita. A porcê da felizona, mano. Achei que eu estava impedido. Eu vi uma bandeirinha em cima da... Da minha cabeça. De impedimento. Achei que eu estava impedido. Impedido nada. Toma, ó. De primeira, mano. Aí é centroavante, hein, mano. Aí sim. Aí é centroavante, moleque. Ó. Isso aqui, ó. Chambra, moleque. Nossa senhora. Yes. O maluco é foda, mano. O maluco é foda, entendeu? Meti dois logo no primeiro jogo. Pra não sair daqui como confortável. Pra jogar fora de casa. Não consegue reagir. Ô, meu caro Milton. Você sabe que eu não sou de ficar em cima do muro. Ah, eu sou mureteiro mesmo. Eu sou muro, Bet. Agora não vai chegar lá no jogo de volta como? Suave. De boa. Tranquilo. Tranquilo. Acabou. Yes. Meti logo dois gols, entendeu? Pra não ter dúvida. Entendeu? Ah, não. Ganhou de um a zero. Foi sorte, não. Meti logo dois. Pra falar assim. Ah, caraca. Será que foi sorte? Será que não foi? Não foi. Entendeu? Foi na real que o bagulho foi doido. Entendeu, mano? Me respeita. Chitamos quatro vezes no gol. As quatro vezes foram no gol e duas vezes foi gol. Caraca, mano. Aqui a mira tá como? Estralando. Ó, o Corinthians ganhou o primeiro jogo. Grêmio perdeu. São Paulo ganhou. Boca Juniors ganhou. O Flamengo ganhou. Tem quantos brasileiros? Tem um, dois, três... Quatro brasileiros. Mas só um vai ganhar. E esse sou eu. Entendeu? É isso aí, moleque. Ou talvez nem ganhe, né? Mas tem que acreditar. É isso. Vitória na partida de ida da Comebol Libertadores. Oitava de final. Eu sou louco, mano. Me respeita. Deixa eu salvar aqui. E agora a gente vai jogar contra o Bahia. Vamos lá, né, tio? Se dão no gol. Júnior Brumado. Pô, de nome é esse, moleque? Só vamos começar, entendeu? Que o bagulho aqui é louco, tio. Bom, estamos em campo. Estamos na casa dos caras, entendeu? Arena Ponte Nova. Porque o bagulho aqui é louco. Bora. Ideal para a prática do esporte pretão. Que beleza. Essa é antiga, hein? Por enquanto, os times ainda não subiram para o gramado. Mas a torcida já está fazendo festa. Cantando e se preparando para apoiar o time no jogo que começa logo mais. Fique ligado, porque daqui a pouquinho vamos divulgar as escalações. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol. Um dos campos mais... Tentou o companheiro mais adiantado. Agora foi falta. Agora foi falta pra caramba. Toma, amarelo. Já toma logo o amarelo, entendeu? Você aprender, cara, que não é assim o futebol, entendeu? Não é batendo nos outros que você ganha. Parece que deu uma simuladinha aí. Mas tudo bem, cara. Ninguém se importa. Agora você é quem? Você é o Pelé? Você é o Cristiano Ronaldo. Ele vai fazer gol de bicicleta. Lógico que não. Eles já recuperaram a bola? Lógico que não. Descanso. Tem tempo. Que joguinho, ó. Sou dolento, hein? Faz melhor aqui então, esperto. Caraca, moleque goloso, irmão. Me respeita, cara. Vem pro fute, irmão. Ok, ó. Me respeita, cara. Que golaço do caramba, mano. Peguei de primeira e já fiz como? Puta golaço do caramba, tio. Ó o Sidão comemorando. Não gosto de você, cara. É isso aí. Se o Sidão estiver me assistindo, eu também não gosto de você, Sidão. Que é aquele Sidão lá. Mas na vida real. Entendeu? É isso. Entendeu? Hum, porra. Ó, toma. Fino, moleque. Ó. Não, não. Ó, sente. Meu Deus, cara. Nossa senhora. Ó aqui, ó. Aqui é o quê? Aqui é São Paulo, irmão. Me respeita, cara. Pô, o cara que... Isso que é a minha mão. O que que houve com a minha mão? Ô, Jesus. Vamos ver como eles vão reagir que pode ter marcado o gol. Se é fácil você comentar isso, não vê. Pô, marquei e marquei um golaço. Que isso? Boa, zagueiro. Tira daí, Jesus. Tira chutando, irmão. É, boa. Acabou pelo tempo. Estamos como? Ganhando suave com golaço meu. E puta golaço, hein. Queria... Mano, porra, queria comentar que foi um puta golaço. Estou orgulhoso. A pinta ao árbitro e o segundo tempo começa. Olha, se eu fosse ele, isso ia continuar jogando como se tivesse 0x0. Tem que manter a seriedade, o foco, a intensidade pra manter essa vantagem. A intensidade. Chega nele, Highlander. Tem que chegar aos palmas, tem que chegar com raça, com ódio no coração, cara. Acabou, ganhamos, tio. Boa. Mano, muito bom. Ganhar é maravilhoso. Eu adoro ganhar, entendeu? Se tem uma coisa que eu gosto, é de ganhar. Entendeu? Alguém me ajude. Vamos ver? Estamos em segundo. Caraca, estamos colados com o Palmeiras, mano. Mano, a gente vai ultrapassar o Palmeiras, entendeu? Confia. Confia, moleque. Confia, moleque. Vai dar, entendeu? Você tá entre os estilares. É lógico que eu tô. São Paulo aproveita a sequência de vitórias. Olha lá, eu sou artilheiro. Ricardo Oliveira também. Vou te salvar aqui. Porque já deu por hoje, né? Já foi os três jogos. E, bom, eu espero que vocês estejam gostando do Rumo Estrelato, cara. Que vocês tenham curtido esse episódio aqui. Se gostou, já sabe, deixa aquele like pra me ajudar. Porque esse like vai ajudar muito. Se você tá assistindo e você não é inscrito, se inscreva no canal. A gente tá, mano, a gente tá crescendo muito. E, bom, eu queria dizer mais alguma coisa que eu não falei lá no começo. Que hoje já tá sendo meu aniversário. E o presente maior que eu poderia ter ganhado nesse aniversário foi esse meu canal chegar a mil inscritos. Eu tô muito feliz com isso. Agradeço a todos vocês por estar aqui me acompanhando, por estar comigo. Eu não poderia, mano, tá mais feliz, entendeu, cara? É uma coisa surreal, assim, pra mim. Parece pouco, né, mano? Chegar a mil inscritos, mas, porra, pra mim é uma marca muito emblemática. Então, eu já considero isso aí um presente de aniversário pra mim. Tô muito contente, tá bom? Então, é... Vem se juntar a nós, cara. Todo dia tá crescendo mais esse canal. Eu fico muito feliz, muito feliz. Porque isso significa que eu tô fazendo um conteúdo legal. E que as pessoas tão gostando, certo? Então, é mais ou menos isso. Eu sou o Matheus. Eu espero te ver no próximo vídeo de Rumo Estrelato. Ai, meu Deus. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho